Olá pessoal, tudo bem? Vamos descobrir posicionamento ideológico, né? Liberdade econômica, poder estatal, conservadorismo social e nacionalismo, tá? Então vamos sim responder eu, tá? As fábricas devem ser tomadas pelo Estado. Discordo completamente. Imposto devem ser baixos, mas assim significa o fim dos programas, sim. Eu concordo. Imposto baixo, melhor coisa. Imposto é roubo? Com certeza. A maioria das empresas estatais deveria ser privatizada. Nossa, tinha que ter um botãozinho pra cá, ó. Concordo mega plenamente. Combate à desigualdade social é uma função primordial do Estado. Discordo. O Estado tem que prover educação, saúde, segurança pública e eu acho que tá bom, né? As militações públicas deveriam ser comprometidas a mensalidade. Eu discordo. Tá? O que eu acho é que elas deveriam ser privatizadas. As elites exploram os trabalhadores e discordam. O Estado precisa intervir. Não! Empresários são uma força positiva na sociedade, com certeza. Empresários, empreendedores são pessoas realmente... Devem existir salário mínimo definido por lei? Não. Eu discordo. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não quer ser CLT, não quer ter todos os absurdos, os privilégios estatais, quer trabalhar por conta, quer ter clientes, sabe? Pessoa que trabalha com faxina, pessoa que trabalha com artesanato, sabe? Existir salário mínimo. O Brasil é um dos poucos que tem salário mínimo. A maior parte das leis trabalhistas devem... Não concordo, desculpa, gente. Nossa senhora. Não, lei trabalhista é uma merda. Quanto menos poder na mão do Estado, melhor. Com certeza. Em situações de guerra, junto o governo convoca combatistas não voluntários? Eu discordo. Vai pra guerra quem quer. É bom o Estado estabelecer um currículo mínimo para as escolas... Ó, nem concordo, nem discordo. O que tem que ter é... Ensinamento de conteúdo. De correto. Sem mentir. Ou sem ideologia. Ok? Qualquer pessoa sem ficha deve ter direito a adquirir uma arma de fogo. Com certeza. Ainda mais que a criminalidade no Brasil está aumentando muito. O Estado deve obrigar a pessoa a se vacinar. Absolutamente. O Estado não deve obrigar a pessoa a nada. Principalmente isso aí. A liberdade de expressão deve ser irrestrita. Super concordo. O aborto deveria ser proibido. Verdade. Concordo. Cotas e acções são benéficas. Discordo. As pessoas têm que entrar... Principalmente em cursos universitários por capacidade. Tá? Ah, mas as cotas, você vai se operar? Você vai fazer cesárea? Você vai fazer alguma coisa que pode... Se for pra alguém que não tem conhecimento e que entrou por cotas, você quer fazer uma operação do coração? Você quer colocar uma prótese óssea com alguém que fez... Entrou por cotas, que não tem notas ruins nessas disciplinas aqui. Homofobia e desrobia devem ser tratados como crime. Absolutamente não. O casamento entre pessoas do cegue deve ser previsto em lei. Absolutamente não. Havendo consumo de maconha devem ser ilegais. Mas se devem ser tanto ilegais como crime. A justiça precisa ser mais dura com o criminoso. Nossa senhora. A polícia do Brasil é racista. Óbvio que não. Existe qualquer diferença objetiva entre um casal com... Não existe qualquer diferença objetiva. Sim. Casal heterossexual é capaz de gerar um filho natural. Pensando que as duas pessoas são saudáveis, que não está na menopausa. Entendeu, né? Em idade fértil, vamos dizer assim... O relacionamento homossexual não gera nada. Tá? Temos que ter orgulho. Nem concordo, nem discordo. Precisamente da história que a gente não pode mudar. Temos que ter o dever de proteger o Brasil por termos nascido aqui. Nem concordo, nem discordo. As pessoas são livres. Liberdade de pensamento. A principal função é oprimir os mais pobres e as minorias. Sim, isso é verdade. Não existe razão concreta para me identificar com o Brasil em vez de outros países. Assim, quem me conhece, eu pareço o inglês misturado com o japonês. Não pareço brasileiro. Não me identifico com o Brasil. Pelo menos com a média, né? É preciso preservar a cultura tradicional brasileira. Mega concordo. Se é o mesmo resultado do quiz, não sei o quê. Não, vou ver o resultado. Tá. Conservador tradicional. Edmund Burke, Roger Strutton. Pessoas aí para... E eu sou um conservador tradicional. Patriota. Mas vamos... Como é que eu compartilho esse resultado? Vamos no X. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Conheça outros... Você, a principal função do Estado é corrigir e mais adiante abolir já no comunismo a desigualdade econômica. Para isso, o governo se precisar desapropriar os meios de produção, fábrica e outras grandes empresas. Encarregar, denunciar-se a própria economia. Enquanto isso não acontece, você defende o governo, use mais impostos para promover distribuição de renda. E também temos como nananã, 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 você tende a rejeitar o que acredito de moral burguesa. Karl Marx e Che Guevara. Esse cara aqui matava gay. Eu vejo LGBTQI+, plus extra. Nossa senhora. E você vê gay usando esse negócio e fala, gente... Né? Social democrata. Você defende a importância do Estado e reduzir a desigualdade dos mais pobres. Não pode... Não acredita que a melhor forma de fazê-lo seja abolição do capitalismo. De forma geral, você vê o conservador em temas morais com ressalvas. Mas é... Ah, eu nem tinha que prestar atenção aqui. O meu... Vamos ver. Não, não. Aqui não vai dar certo. Conservador contemporâneo. Conciliando uma defesa de liberdade econômica. Você sente quanto a eficiência do Estado? Quem não é, né? Só quem vive no Estado. Só funciona é público. O gestor da economia, ao mesmo tempo, você tem a preço aos certos valores tradicionais. Quem acredita ser fundamentais para a estabilidade social. William Buckley. O... Olha a regra. Olá. Liberdade para você. Nada está acima de liberdade individual. Isso significa que uma... Deber a máxima liberdade para realizar atividades econômicas também conduzir a sua vida privada longe. de qualquer interferência do Estado, o governo deve impedir atos de violência física, desrespeito à propriedade privada. Fora isso, cada um por si. Não sei quem é. Rompo. Não sei quem é. Rompo. Murray Rottenberg. Nacionalista antiliberal. Victor Orban. Você compartilha com a esquerda ideias sobre o tamanho e a importância do Estado na sociedade, preferindo que ele seja mais, inclusive, em questões que eu passo na série econômica, mas na questão de costumes e alinhados com ideias conservadoras, com a importância da família. Nacional antiliberal. Centrista. Você tem algumas opiniões mais à direita, mais à esquerda, nem sempre você se identifica com um dos lados do aspecto político, de forma geral, as visões sobre o papel do governo são mais moderadas. liberadas. Liberário. Ah, liberário já foi. Liberar o clássico. Thomas Jefferson. Jonas Luka. Para os liberais clássicos, o governo só pode existir se estivesse com o sentimento dos governados, essa rica tradição dos homens do século XVII, essa rica tradição dos homens do século XVII, influência do sentimento do conservadorismo contemporâneo, liberais clássicos, acredito em que eu respeito a propriedade do trabalho da expressão e ampla estadual, embora, a gente tinha produções tradicionais contra a religião e a moralidade. E a moralidade. Aqui, ó. E aí? Quem é você na fila do pão? Qual desses você é? O triste que eu não consigo ler o meu de volta. Essa é a parte mais triste. Né? Mas é isso. Socorro. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo até o final. Aqui nós temos duas sugestões aqui de vídeo para se inscrever no canal, para visitar meu site sobre animais. Queria aproveitar. Se você gostou, curte, compartilha e comente se ficou alguma dúvida sobre esse vídeo, se quer mais informações. Perfeito? Se você gostou desse vídeo e quer dar uma gorjeta para a gente, nós temos o Pix, que é o meu CPF 26302775850. Aproveita, ver se está aqui inscrito no canal para receber as atualizações dos vídeos. Dê o like, dê o dislike. Use a área de comentários. Clique aqui para assistir outros vídeos. Se você quer saber mais informações sobre o nosso canal, você clica aqui no conteúdo animal. aqui vai ter um vídeo explicando como é que o canal funciona. Nós temos as nossas playlists. Se você ainda não for inscrito, se for inscrito, nós temos um vídeo aqui. Então, temos as nossas playlists com todos os nossos assuntos. se você quiser ver mais sobre o assunto que você está vendo. Nós temos patrocinadores, o link deles está aqui embaixo na descrição do vídeo. nós fazemos vídeos longos, shorts e transmissões ao vivo. Eu tenho uma empresa de hospedagem de websites conteúdo animal.com.br barra sites. Se você já tem um site, confere os valores da hospedagem. Se você ainda não tem um site, acabou de montar o seu negócio, confere os planos de criação de websites, de hospedagem. Para nos seguir nas outras redes sociais, é só procurar por conteúdo animal. Tudo junto, sem espaço. Ficou alguma dúvida? Deixe na área de comentários que eu respondo a todo mundo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.